O empresário Pacheco Marques realizou o sorteio de R$ 500 para os clientes da sua loja, Império dos Colchões, localizada em Crateus. Na ocasião, o empresário informou sobre os prazos de pagamento na loja, as novidades para o final deste ano e a expansão do empreendimento, que em 2014 abrirá uma filial em Sobral. No dia de dezembro, um mega feirão, desconto de 20%, 30% e até 60% e a entrada só em março depois do carnaval. Convidar todos para comprar no Império dos Colchões, a gente fica muito feliz e vai concorrer a R$ 21 mil em dinheiro. Todos os anos a gente vai às feiras que tem aí no sul para a gente trazer os produtos novos. Inclusive, nós já estamos aqui com a linha 2014, o depósito já está lotado justamente para isso. Muita mercadoria boa, muita mercadoria. Já o lançamento de 2014, tanto colchão como móveis. Com certeza, a gente tem clientes de todo aqui o município, os vizinhos. Nós estamos chegando a 50 mil clientes cadastrados no Império dos Colchões. Vamos chegar agora, se Deus quiser, agora no final do ano a gente vai fechar essa meta. E eu quero dizer aqui, se Deus quiser, nós vamos, agora no ano de 2014, abrir uma filial em Sobral, se Deus quiser. E agradecer a você, Tony, e toda a equipe aqui da Rádio Potier, a Silvana e o Claudinho que estão aqui presentes. Muito obrigado a todos, viu? Um abraço aí, portanto, o Pacheco do Império dos Colchões. Pacheco, é duro! Mais uma promoção!